Como é que a senhora tá? Preciso conversar uma coisa com você. É, foi difícil, mas eu consegui driblar o teu pai. Alô? Oi, Zizi, onde é que tu tá? Restaurante do Severino. Ah. Não sei, mas ó, já tô indo pra casa, tô indo embora. Vou te esperar, então. Pai, Adalberto.